Isso daqui é uma lâmina Alfa, ou Alfa, sei lá como você quer chamar, mas é uma lâmina que você pode comprar e você coloca no seu estilete. Ela tem esses risquinhos que você vai quebrando a ponta que vai perdendo o fio e você tem esse comprimento para utilizar. Porém, nunca utilize, eu peguei ali na luva só para mostrar o uso da luva, mas nunca utilize ela sem aquela parte plástica do estilete, porque lá você tem maior segurança, aqui você está exposto totalmente a lâmina, então não faça isso. Eu utilizei a luva segurando com essa lâmina para fazer alguma atividade, mas o ideal é você usar o estilete completo, a parte plástica e essa lâmina dentro da parte plástica, entendido? Essa luva aqui tem essa resistência córteca, cut, resiste. Isso é importante quando você vai manipular pacas, vidros, material cortante, chapas. Então, cut, resistente. Ela é de Kevlar e tem resistência córteca. É isso aí.